Olá pessoal, galerinha, tudo bem com vocês? Eu estou ótimo e espero que vocês estejam bem. Bora lá dessa vez pra nós fazer um comentário, né? Tanto quanto chato. Primeiro de tudo eu queria até pedir desculpa pra galera que acompanhava o canal diariamente. Eu acabei deixando de postar vídeo, até porque eles mudaram o programa lá de criador de conteúdo do Chimera e ficou chato pra caralho e eu já não tenho tempo, porque eu trampo com o celular e tem negócio de casa, tem um joguete, então não sobra tempo pra estar pedindo o que eles estavam fazendo. Mas aí quando aparecer dicas interessantes eu vou estar trazendo, viu galera? Só não como sempre, mas pra ensinar a galera eu vou estar trazendo o vídeo. Tá, bora lá pro assunto, gente. O assunto é pra falar sobre um ladrão. É até chato estar falando sobre isso, porque o cara em si era um membro do clã e bora falar assim que teve uma venda de rubi no servidor, tá? Teve uma venda de rubi, aí essa venda foi o federal que fez vendendo por gostezinho. Até então era um goriap que o federal tinha conseguido pegar. Pra quem não sabe, goriap é um macacão, tá? Ele pegou e vendeu até bem barato esse macacão, acho que foi por 25k de rubi na época, eu não sei ao certo. Eu sei que ele vendeu 24k de rubi pro gostezinho. Esse rubi foi vendido muito barato porque ele tava parando de jogar na época. Ele vendeu por 500 reais. Se eu não me falhar a memória, tá? Até então já aconteceu coisas estranhas. Primeiro o goste já pegou e disse que tinha tentado pagar um nebuleto. E foi inventando desculpa que tinha falhado e não sei o que, que tava com um problema no aplicativo no banco. Aí no papo levou o federal, foi coisa meio de, foi muito na inocência, né? Ele acreditar assim, que querendo ou não, hoje em dia tá difícil, a gente não pode acreditar em cada um, em qualquer um, mas eu até entendo a parte dele querer acreditar no cara, porque era pessoas que estavam jogando diariamente ali com a gente, que faziam amizade, etc. Pessoas que já estavam ali já há uns 4 meses juntos já jogando diariamente. Pessoas que eu ajudei muito, né? Que era esse gostezinho. Até então, é... Aí, do nada, o gostezinho sumiu. Aí eu, como líder do clã, fui lá e falei, pô, vou tentar falar, ver o que aconteceu e etc, pra ajudar o cara, né? Porque o cara tava desempregado na época, o federal parou de jogar por causa disso. Não é querendo dar esposa de nele. Se o federal estiver vendo, desculpa o federal. E ele contava com esse dinheiro, né? Falei, vou falar pro cara. Aí fui lá, falei. E aí, o gostezinho... Desculpa, gostezinho, se estiver ouvindo também, tá? Mas é a sincera e a verdade. Porque é só desculpa, mano. Tudo mentira o que você fala, velho. Vai ser tudo mentira e você vai ser um ladrão até você provar o contrário, meu amigo. Na hora que você vir aqui e provar o contrário, eu vou vir aqui e fazer um pedido de desculpa. Mas até então, tu é um ladrão, tá? E as ameaças que tu fez não colam comigo, não. Então, né? Bora continuar no assunto. Aí, o federal tava contando com esse dinheiro. Tá certo. Aí, o gostezinho começou com os inconvenientes. Que tava sendo muito inconveniente por causa dele. Primeira conta do banco deu problema. Não conseguiu fazer o pagamento, né? O federal confiou e passou o rubi. Tava falando de jogar mesmo. É... Passou o rubi. E... O gostezinho só gastando esse rubi, gastando e disse que ia pagar tal dia e nunca pagou. Isso passou um mês, o cara recebeu e não pagou. É... Aí, disse que a conta tinha dado problema, que botou na advogada e não sei o que. Que... A empresa lá... Que... Que cuidando... O salário dele tava segura no pagamento dele. Que ele ia passar em peso. P... Aí tá. Aí, isso passou, acho que mais de mês. E aí... Então, lá vem o goste com outro inconveniente. Ah, que o celular caiu na piscina. Cara, não tá sendo muito inconveniente pra ser verdade, mano. Eu não vou postar esse sprint aqui, porque esse sprint... Tem foto de fundo da mulher do federal. E... Fica chato, né? Mas eu vou postar um sprint recente pra vocês entenderem. É... E aí, tá. Ele... Não, meu celular caiu na piscina. Tá. O mais impressionante é que um colega do jogo que joga com nós aqui, acho que já tem quase ano. Uma pessoa muito boa. É... Eu não vou falar o nome dele, porque eu não sei se ele quer que ele se envolva aqui no meio. É... Ele pegou e tem o gostezinho adicionado no Mobile Legends, se eu não me engano. E o mais impressionante é que o gostezinho tava lá indireto, lá jogando. Aí o cara vem falar que a porcaria do celular dele molhou e não tá prestando. Mano... Cara, é muito inconveniente, muita mentira pra uma pessoa só. Tá. Até aí, tudo bem. Aí passou, passou e... E o federal até esqueceu disso. Eu também deixei pra lá, né? O cara sumiu. Acho que ele ficou cerca de dois meses sem logar. Aí, com essa atualização, agora ele voltou no jogo. A maior cara lerda. Ele foi atrás de um membro do CRAM falando que queria pagar. Aí eu vi uma coisa que ele começou a excluir todos os que conheciam o federal. Ele começou a excluir dos amigos. Ele excluiu a minha conta, que é o Leo S2, né? E a minha conta secundária. Ele excluiu dos amigos. Eu vi isso na hora. Ele excluiu um monte de gente que tá ali próximo. E pra não ver que ele tá online, né? Eu não sei. Talvez no intuito de mudar o nick. Com toda certeza isso, né? É... Eu sei que ele tá excluindo. Tá querendo apagar as provas. E aí, até então... Aí eu falei. Ah, ele acha que é assim? Que o caso acabou? Que ele vai roubar o cara e vai o jogar de boa? Não. Aí nós começamos a falar, né? Comentar. Primeiramente, nós entramos no clã que ele tinha entrado. Entrou em contato. Parece que a pessoa não acreditou muito. Mas esse vídeo deve estar chegando até eles. E... Mano... O cara entrou em contato falando que queria apagar. Diz que tinha pegado um Goriap Disque. Aí eu falei pra ele. Mano, mas cadê esse Goriap? Ele, não. Que eu tô esperando um stream juntar 50k de rubi. Que 50k de rubi, cara? Provavelmente um Goriap. Hoje que aquele gorilão não tá valendo 20k de rubi. Quem que vai pagar 50k numa Dell Best? Sendo que tem as Dell Best nova aí. Mano. É muita mentira, tá ligado? Aí tá. Aí ele pegou e falou que tava tudo combinado com o Federal. Não sei o que. Que ia pagar. Mas aquela promessa de sempre. Disque. Aí ele ia ficar enrolando, enrolando até parar do jogo. Ou até trocar de nick, né? Pra tentar assumir no mundo. Isso aí não vai acontecer, não. Vai acontecer se ele pagar o caro. Eu venho, tiro o vídeo e ainda faço um vídeo pedindo desculpa. Tá? Mas a história, bem dizer, é essa. Vai ter a parte que ele manda. É. Manda. Manda até ameaçando. Falando que tinha uns amigos. Que tinha. Que tinha meu endereço. Não sei o que. PPP. Papapá. Aí ia mandar vir aqui. Que era barra pesada. Aí eu falei pra ele. Pô. Que isso, cara? Mas não se preocupe não. Venha você que tem seis amigos ali guardado pra você. Seis amiguinhos. Tá? Ele já ficou meio desconfiado. Mas é. É. Gosta de fazer ameaçazinho. Achando que eu não ia. Não ia divulgar ele. Mas é isso aí, galerinha. Mas só pra divulgar esse safado. No servidor. Eu espero que os BR. É. Venham divulgar esse vídeo. Pra esse cara não tá jogando em paz o servidor. Pra ele dropar de vez. Mesmo que ele troque de nick. Nós vai. Nós vai descobrir. E eu peço pra todos os clãs brasileiros. Eu vou tentar divulgar com todos os líderes. Pra tá divulgando esse vídeo. Pra não aceitar ele no clã. E o Exoide que anda junto com o Rocha Exoide. Não sei se você compactua. Com o que ele fez. Mas se você não compactua. Cuidado. Tá. Que esse tipo de pessoa. Pode roubar até o próprio amigo. Tá beleza. E é só isso, galera. Obrigado aí por ter assistido o vídeo. E vamos passar adiante aí a fama do safado. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL